A coroa que ele usou não era de ouro Apesar de um coroarei como um rei Não era de rubi ou de amante Mas era feita só, espinhos vir Por que tratar o rei desta maneira? E por que fazendo usar a coroa tal? Ele nunca foi forçado a usar não Mas por amor deixou o seu navio A coroa que Jesus usou na cruz Agora vem na plaza de mim Ele já tocou pela minha salvação E jamais terá de usar lá outra vez Aleluia! Aleluia! Ele já tocou pela minha salvação Ele já tocou pela minha salvação E jamais terá de usar lá outra vez A coroa que Jesus usou na cruz E jamais terá de usar lá outra vez E jamais terá de usar lá outra vez E jamais terá de usar lá outra vez A coroa que Jesus usou na cruz A coroa que Jesus usou na cruz E a coroa que Jesus usou na cruz E a coroa que Jesus tem essa cruz A coroa que Jesus usou na cruz Fora feita para mim Ele adorou pela minha salvação Que jamais será de salva outra vez Que jamais será de salva outra vez Que jamais será de salva outra vez